Nos últimos domingos, eu tenho falado sobre o encontro com Jesus, falei o encontro da mulher samaritana, e no último domingo o encontro de Jesus com aquele paralítico homem lá do tanque de Betesda. Hoje eu quero ler João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15. Diálogo de Jesus com Pedro. João 21, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Esse encontro de Jesus com Pedro é diferente dos outros dois que nós falamos nos últimos domingos. As outras duas pessoas, a mulher samaritana, o homem paralítico, eles são daqueles que estão fora da sociedade. A mulher era discriminada pela vida que ela tinha, e o paralítico, por ser enfermo há muitos anos, ele também era excluído. Pedro é um outro tipo de pessoa, é um outro tipo de gente, de característica, e a relação dele com Jesus também é diferente. Ou seja, aquelas outras duas pessoas são pessoas que têm muitos deméritos, são pessoas que se veem como inferiorizadas, como se veem como pessoas excluídas, por causa da sociedade, por causa da vida que teve. Pedro poderia se ver, e ele se vê diferente desses outros. Porque ele é um homem que tem habilidades naturais, apesar de ser uma pessoa pobre, de não ser da alta classe, mas Pedro ele tinha habilidades naturais. Então, a caminhada de Jesus com Pedro, o processo de Jesus com Pedro, é tudo no sentido de mostrar para Pedro quem ele é, para que ele se enxergue, para que ele consiga ver quem ele é de fato, para que ele consiga olhar para dentro de si e se enxergar. Quando a pessoa vive a margem da sociedade discriminada, ela já tem uma autoimagem deturpada, ela está excluída. Agora, Pedro, pelo tipo de homem que é, pelas características naturais que ele tem, o problema dele já é o inverso. O problema dele já não é inferioridade, já não é mais falta de autodeterminação como paralítico. O problema de Pedro já é a presunção, já é o orgulho. A relação dele com Jesus, os três anos que ele anda com Jesus, Jesus vai tentar mostrar para Pedro o seu coração, como ele é, e como é difícil para o ser humano se enxergar. Cada vez eu acredito mais nisso, que quando Deus nos dá essa graça da gente se enxergar como Deus nos vê, é maravilhoso. Porque até do ponto de vista físico, a gente não consegue se enxergar, você só vê o outro, você não vê a si mesmo. Isso do ponto de vista espiritual, moral, é muito claro. A gente não consegue olhar para nós mesmos e falar assim, eu sou assim, eu sou desse jeito. Ou a gente cai lá naquele buraco do homem do domingo passado, ou a gente vive cheio de presunção, como é o caso de Pedro. Cheio de presunções, de razões, de méritos, aos olhos de Deus. E até a gente chegar no ponto que Deus quer, nós vamos viver assim. Nos auto-enganando e nos auto-iludindo. Então enxergar a si mesmo é um dom. Deixa eu dar uma ilustração pessoal. Já tem tempo que eu estou vendo que as minhas calças estão ficando apertadas. E a barriga está saindo para fora. E eu estou falando assim, eu acho que eu estou engordando. Eu não peso já tem mais de um ano que eu não vou numa balança. Tem medo de balança. E a minha mulher fala, você precisa voltar para a academia, você precisa comer menos. Eu não estou ligando para essas coisas. Mas eu fiquei agora no final de janeiro na casa do meu cunhado. E a casa dele pode ser chamada casa espelhada. Tem espelho para todo lado na casa dele. Então para todo lado que eu olhava eu me via. E eu olhava assim e falava assim, rapaz, como eu estou gordo. Olha o tamanho da minha barriga. Olha isso daqui. Eu olhava para aquilo ali e eu ficava impressionado. Eu falei, eu preciso voltar para a academia. Eu preciso fazer dieta. Quando eu consegui me enxergar bem assim, inteiro. Eu falei, eu estou mal, estou mal, estou precisando. A relação com Deus, com Jesus e com a palavra é como um espelho para revelar para nós quem nós somos. Quem nós somos. E às vezes Deus quer nos tratar, quer nos curar, quer nos discipular e quer nos usar. A partir desse momento, quando você se enxerga. Não adianta um ficar falando, o outro ficar falando. Você precisa se ver. E a caminhada de Jesus com Pedro é nesse sentido. É nesse sentido. É que Pedro se enxergue. Porque Pedro, ele era extrovertido. Ele era um homem que tinha iniciativa. Ele tinha iniciativa. Ele é um líder. Os outros o seguem. Ele é arrojado. Ele é impetuoso. Então ele tem características que a sociedade fala. Esse cara é o líder. É um líder nato. Quando ele está lá no barco e Jesus... Quem é que tem coragem de sair do barco e andar sobre as águas? Pedro. Quem é que tem coragem de enfrentar o guarda e cortar a orelha do Pedro? Então ele é o primeiro. Ele tem iniciativa. Ele é um líder. Ele não espera para tomar decisões. Ele toma decisão. Ele não é introvertido. Ele não é uma pessoa quieta. Ele é extrovertido. Ele tem características que a sociedade acha boa. E todo mundo, numa roda de conversa, Pedro chama a atenção. Ele atrai a atenção. Ele monopoliza a conversa. Ele está acima. Então a pessoa que tem essas habilidades naturais, ela facilmente vai acreditar que ela é especial. Que ela é diferente. Que ela é maior e superior aos demais. E enquanto ele não se enxergar, ele não está pronto para ser usado no ministério que o senhor tem para ele. É isso que acontece com a gente. Quando você não se enxerga, não cai em si, não vê hoje, está fora. Hoje eu assistia no Esporte Espetacular uma reportagem sobre jogadores, sobre atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, que depois que param, quando acaba a sua carreira, entram em depressão, e entram nas drogas, na bebida, no alcoolismo, e começam a mostrar um monte lá. Psicólogos, atletas, ex-atletas, como o Jardel, que era jogador, e falam assim, quando a gente saiu dos holofotes, da fama, da mídia, e a gente acreditava que nós éramos super-heróis, que nós podíamos tudo, e de repente chegou a idade, nós já não estávamos prontos para aquilo, e nos tornamos anônimos. Perdeu o brilho, perdeu a fama, aquele personagem, descobrimos que nós éramos humanos igual todo mundo é, aí vem a depressão, aí vem a fuga para a droga, para o alcoolismo, aí vem o trabalho que a própria organização das Olimpíadas está estudando para apoiar atletas assim, porque vai lidando com isso. eles não são super, eles não são melhores, quando eles caem na realidade, são gente, são limitados, são humanos, que eles construíram ilusão, por causa de uma habilidade específica, mas eles não são aquilo, aquilo acaba. Então quando eles têm que lidar consigo mesmos, eles percebem que eles não eram super-heróis, que eles não eram nem heróis, eles eram humanos igual aos outros. e o Pedro estava enfrentando essa situação. E o Pedro ainda tem uma coisa que pode agravar isso. Pedro provou de uma intimidade especial com Jesus, que os outros não tinham. Só Pedro, Tiago e João viram determinadas coisas, era o do círculo íntimo de Jesus. Jesus levou para o monte da transfiguração, ele viu Jesus transfigurado, Jesus o levou na hora que ressuscitou a menina, só os três. Então o Pedro, quando Jesus reuniu os discípulos, falou assim, quem dizem os homens que eu sou? E eles falaram, uns dizem que é Elias, Jeremias, um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Então o Pedro recebeu uma revelação, recebeu uma intimidade, recebeu uma bênção, que outros não tiveram. Isso faz com que a pessoa vai se sentindo superior às demais, vai se sentindo elevada entre os demais, vai fazendo com que ela fale, eu sou diferente dos outros. E esse é o perigo, esse é o perigo do pecado, esse é o perigo da soberba, quando o ser humano vai se enchendo de si mesmo, falando, olha, eu me destaco pelas habilidades naturais, eu me destaco pela revelação espiritual, eu sou maior e melhor do que os outros. Era assim que Pedro se sentia, era assim que Pedro se sentia. Pois, não veja, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, começou a lavar de todo mundo, chegou no de Pedro e falou, o meu não. O senhor não vai fazer um negócio desse comigo? Aí Jesus, não Pedro, eu tenho que fazer. Ele falou, não, então me lava inteiro. Ele falou, ô Pedro, você não entende de nada. Ele quer ser excepcional, ele quer ter um tratamento diferente. Ele quer ser o filhinho do papai de Jesus, de Deus. Aí antes de Jesus morrer, Jesus está anunciando, eu vou ser morto, vou ser cuspido, vou ser isso, vou ser sofrer e tal, vou me matar. Pedro falou, não senhor, nunca vou deixar isso acontecer. Eu vou junto com o senhor. Eu estou contigo para o que der e vier. Se tiverem que matar, o senhor vai ter que me matar primeiro. Eu estou lá, eu estou junto. E Jesus falou assim, Pedro, você não é tudo isso. Você não é tudo isso que você pensa. Você não é esse corajoso. Você não é esse líder espiritual. Você não tem esse caráter, essa integridade que você pensa que você tem. Você não é isso tudo. Você precisa ainda se enxergar. Você precisa ainda ver quem você é. Porque com essa pretensão e soberba, você ainda não está no lugar que o pai quer te usar. Esse é o problema do coração humano. Esse é o problema de Lúcifer. Que se olhou para si mesmo e falou, eu sou poderoso, eu sou anjo de luz. Eu vou subir, eu vou me assentar no trono de Deus. E por isso ele despencou e perdeu toda a luz. Esse é o problema da igreja de Laodiceia, que eu ministrei essa semana. Laodiceia era uma cidade rica. Um centro financeiro e econômico. Uma cidade que teve um grande terremoto que destruiu a cidade. E o imperador romano falou assim, eu vou mandar dinheiro para ajudá-los. E a cidade falou, nós não precisamos de dinheiro de fora. Porque nós temos dinheiro. Nós podemos reconstruir a nossa cidade. E a cidade é arrogante. A cidade é orgulhosa. E a igreja cristã de Laodiceia absorveu o espírito da cidade. Então Jesus fala com aquela igreja em Apocalipse 3 e Jesus diz, vocês dizem a respeito de si mesmos. Somos ricos. Somos abastados. Temos tudo do que precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Olha como a igreja nossa é rica, é confortável, é cômoda, é próspera, temos tudo. E Jesus diz, e vocês não sabem que vocês são miseráveis, que vocês são cegos, que vocês são pobres, que vocês são nus, estão nus aos meus olhos. Quer dizer, uma coisa é como ela se via, outra coisa é como Jesus via. Porque o auto-engano é o negócio que entra em todo o coração humano. todo o coração humano, todo o coração humano, ele vai se auto-enganando, para se colocar acima dos outros, para achar que é diferente dos outros. Isso é mentira, irmãos. Várias pessoas já chegaram para mim na minha vida. Você é um pastor diferenciado. está acima dos outros. Eu ouço com esse ouvido a educação. E com esse ouvido, eu falo, essa é a voz do diabo. Essa é a voz do diabo. Você está entendendo? Quando a gente pensa de nós mesmos, que somos especiais, diferenciados, que sobre nós tem alguma coisa que os outros não têm, que nós estamos elevados, que nós somos, de alguma maneira, privilegiados, o nosso coração começa a se engrandecer, a se orgulhar, a se ensoberbecer. o apóstolo Paulo recebeu, uma grande revelação de Deus. Foi arrebatado até o terceiro céu. Mas quando ele desceu, o Senhor permitiu que Satanás mandasse um mensageiro para humilhar Paulo, para esbofeteá-lo. E ele clamou a Deus três vezes, e Deus falou, não, não vou tirar, isso é para que você permaneça humilhado, independente de mim. Humilhado e dependente de mim, porque a minha graça te basta. Porque a partir que você tem uma revelação, você fala, olha como eu sou especial. Olha como eu sou especial para Deus, eu fui até lá. E o Senhor coloca Paulo no seu lugar, e Pedro precisa chegar no seu lugar. Mas Jesus não vai nem ter Feripe, Jesus só fala para Pedro, Pedro, eu te conheço, eu sei quem você é, hoje, até que o galo cante, você vai me negar três vezes. E o Pedro, Jesus é preso, Jesus é levado para o Sinedro, Pedro acompanha de longe, ao redor de uma fogueira, chega um guarda e fala, você estava com ele. Pedro fala, xinga, pragueja e fala, eu nem conheço esse homem. Depois chega uma escrava, uma serva e fala assim, você também é discípulo desse homem, mas não, nem conheço, nem sei quem é. Terceira vez, alguém chega e fala, você é discípulo dele, Pedro, também não sei. Quando ele fala a terceira vez, o galo canta. E ele estava no pátio, e naquele momento, Jesus está sendo levado para Pôncio Pilatos. E quando o galo canta, Pedro cai em si. E ele olha, e Jesus olha pra Pedro. E o olhar deles se encontram. E o olhar de Jesus penetra a alma de Pedro e diz, Pedro, é isso que você é. É isso que você é. Um traidor, um covarde, um mentiroso. você é alguém que me negou. Na hora que eu mais precisava, você praguejou, e Jesus olha pra Pedro. E aí, a auto-revelação, o auto-conhecimento, é sempre doloroso. Diz que Pedro saiu, e chorou, amargamente. Amargamente. Quando a gente descobre que nós não somos, superiores, não somos melhores, não somos super, não somos ilimitados, não somos isso ou aquilo, não, nós somos fracos, pecadores, pequenos, e aí Pedro se depara com quem ele é. E aí ele começa a chorar, e chora, a sexta-feira, o sábado, e o domingo, Pedro passa chorando. E Pedro a pedra, se torna Pedro pó, poeira, fragmento, fracasso, decepção, e desilusão. É isso que ele é. É assim que ele se vê. Aí Jesus ressuscita, manda um recado para Pedro, e à beira do lago, com peixe assado, numa fogueira, Jesus senta do lado, e começa a dialogar com Pedro. E aí Jesus quer ver como Pedro está. E aqui, tem uma explicação aqui, do texto grego, que nos explica bem essa situação. no grego, há pelo menos quatro palavras para amor. Aqui aparece duas, e só sobre essas duas que eu vou falar. A palavra ágape, e a palavra filéu. Ágape é o amor de Deus, incondicional, eterno, sacrificial, o amor imutável de Deus. E filéu é o amor fraternal, humano, de amizade, de gostar do seu irmão, do seu amigo, fraternal. Filéu vem de fraternal, palavra que deu origem a fraternal. Quando Jesus chega para Pedro, Jesus fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas. A palavra que Jesus usa é ágape, tu me agapas, tu me amas. com amor incondicional, sacrificial, tu me amas assim? A resposta de Pedro é, filéus. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu te amo, filéus. Eu te amo, o amor humano, fraternal, amigo. Aquele Pedro antes, pretencioso, eu faço e aconteço, eu morro por Jesus, eu faço isso. Agora, é o Pedro quebrantado, é o Pedro humilhado, é o Pedro limitado. Agora ele está diante de Jesus, ressuscitado, mas agora ele tem consciência de si mesmo. Ele tem consciência que ele não tem aquele amor eterno, que ele não tem aquele amor duradouro e permanente. Ele diz apenas como humano. Eu sei que eu gosto do Senhor, eu sei que eu sou teu amigo. Agora ele está no lugar que Deus quer nos colocar sempre, irmãos. Sempre. Qual é o lugar que Deus quer nos colocar? O lugar do quebrantamento, da humilhação, da prostração. Quando você diz assim, eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo manter, nem viver desse jeito, Senhor. O que eu tenho é só isso. É só isso que eu tenho, meu Pai. O Senhor sabe. O Senhor conhece a minha fraqueza, a minha limitação. O Senhor conhece. E o que eu tenho é isso. O Senhor é meu amigo, eu gosto do Senhor. Mas ágape não. Mas ágape não. Ele não consegue chegar lá. E esse, irmãos, é o lugar que Deus quer que você e eu estejamos sempre. É o lugar do quebrantamento e da humilhação. É o lugar da dependência. É o lugar da prostração. É o lugar de dizer, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não mantenho a minha palavra, eu não sou suficiente para essas coisas. O que eu tenho é isso, Senhor. Mas na minha pequenez, na minha fraqueza, no meu pecado, na minha limitação, na minha vergonha, eu ofereço a Ti, meu Pai. Eu quero. Eu quero te amar. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. É isso que eu posso mostrar e dar para o Senhor agora. E aí Jesus pergunta, segunda vez, porque ele negou três. E Jesus pergunta, uma, duas. Na terceira vez, Jesus muda o verbo. Em vez de falar ágape, Jesus fala filéu. É, Pedro, você me ama com esse amor fraternal? Aí ele fica triste. Porque ele lembrou do seu pecado. Jesus está querendo curá-lo. Jesus está querendo restaurá-lo. Está querendo quitar o seu débito, a sua vergonha. Quer sarar a sua memória. Jesus quer dar outra chance para ele. Ele diz assim, é assim, Pedro. Jesus baixa o nível. E Pedro fica no nível. Eu filéu, Senhor. O Senhor é meu amigo. Eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. Isso ensina para nós. para todos nós aqui. Que o lugar que Deus nos usa, que o lugar que Deus nos quer, quando você olha para si mesmo, e todos os pretensos méritos, todos os dons, todas as habilidades, todos os talentos que Deus nos deu, você diz, Senhor, isso aqui é o que eu tenho, é só isso que eu tenho. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou tão santo quanto eu gostaria de ser. Eu não sou tão fiel como eu gostaria de ser. Eu não vivo como eu gostaria de viver. Eu não consigo, ó Deus, ser aquilo que eu pretendia, mas como eu sou, aquilo que eu tenho. Eu amo, Senhor. Eu quero te amar. Eu entrego para ti. Eu te amo, Senhor, dentro das minhas limitações. E é esse o lugar que Deus quer nos usar. É esse o lugar que Deus quer nos encher, que Deus quer nos capacitar. Enquanto Deus não nos esvaziar, Deus não nos desconstruir, enquanto Deus não nos tirar, a presunção, a pretensa arrogância, o pretenso orgulho, a habilidade, nós não podemos ser usados por Deus. Pedro te falou, morrerei por ti, negou Jesus para uma serva. Pedro estava debaixo do auto-engano, mas aquilo revelou para ele quem ele era. Pergunto para você mesmo, como você se vê? Como você se vê? Por isso que Jesus falou que as meretrizes estão mais próximas do reino dos céus do que muitos fariseus. Porque a meretriz, ela já tem consciência do pecado que ela vive. O fariseu vive no pecado, mas ele não tem consciência. Então aquela que vive no pecado, todo mundo sabe que é pecado, ela está mais propensa a se arrepender do que aquele que vive no auto-engano, de achar que é bom, que é justo, que é superior aos demais homens. E diz, graças te dou a Deus, como não sou como os demais homens, roubadores, injustos, ladrões. E ele ora de si para si mesmo. E o publicano nem levanta a cabeça e diz, ó Deus, ser propício a mim, pecador. E Jesus diz, o publicano recebeu justificação. E o fariseu não. Ou seja, um foi salvo e o outro não. Porque o outro está no auto-engano da sua presunção, da sua religião. O lugar que Deus nos quer é esse lugar do quebrantamento que já não julga mais o outro, que não se compara mais com o outro. Pedro é competitivo. Até na hora da ressurreição, ele quer passar na frente do outro, chega primeiro na corrida. Pedro é competitivo. Pedro quer ganhar. Pedro quer mostrar. Pedro quer se exibir. Agora Jesus quer mostrar para ele, prostre-se, quebrante-se, humilhe-se. Veja a sua fraqueza, o seu fracasso. E quando você chega nesse ponto, aí é o ponto que Deus quer usar você. Essa é a ação de Deus. O que Jesus fez por Pedro e com Pedro? Primeiro, Jesus acreditou nele. Sempre acreditou nele, desde o início. Há muitas pessoas que falham. Muitas pessoas que caem, que pecam. Há pessoas que até saem da igreja. Mas Jesus acredita. Jesus chamou, Jesus salvou, Jesus vocacionou, Jesus acredita em Pedro. Jesus não desiste dele, Jesus vai atrás dele. E mais, Jesus aceitou a autenticidade de Pedro. É esse amor que você tem, ele aceitou. Não corrigiu, não repreendeu, Jesus aceitou. Tem muita gente que tem a síndrome da perfeição. Quem é criado em igreja, essa síndrome é mais comum. Quem foi educado na igreja. Você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor crente, você tem que ser o melhor em tudo que você faz, você tem que dar bom testemunho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a pessoa vai crescendo. Se você não fizer o melhor para Deus, não faça nada, porque Deus só aceita o melhor. E a pessoa vai crescendo com essa síndrome da perfeição. Você vai criando a ideia da perfeição. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeito. Eu preciso fazer assim, eu preciso fazer assim. Quando eu me converti, eu li as histórias dos grandes missionários, eu vou ser igual a esses caras. Vou jejuar três dias. Primeiro dia, a noite eu já estava morrendo, não conseguia dormir, sonhava com carne, sonhava com comida, sonhava com aquilo, e aquele desespero, mas eu queria jejuar três dias sem água, sem comida, e eu queria fazer igual a eles. Eu queria ser igual a eles. fracasso. Você não é como eles. Você não precisa repetir e ser igual a eles. Você tem que ser fiel naquilo que eu te dei, naquilo que eu fiz por você, e na proporção da fé que eu te dei. Então, tem gente que vive nessa síndrome da perfeição. Fazer o melhor, o perfeito. Se não for fazer o perfeito, nada serve para Deus. Pedro chega à conclusão, eu não sou perfeito. Eu não consegui viver no padrão que eu acreditava. Mas o que eu tenho, o Senhor te entrega e o Senhor aceita. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não é o crente que você gostaria de ser, mas aquilo que você tem, os cinco pães e dois peixes, entrega para Jesus. É isso que eu tenho, Senhor. Eu sou limitado, sou pequeno, sou fraco, mas o que eu tenho, eu te entrego. Eu creio, eu confio no Senhor, ou é isso que eu tenho e eu vou até o Senhor. E Jesus não despreza nem rejeita o coração quebrantado e com treta. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viveu preso nisso daí? Preso em padrões, em regras, em condutas, você não conseguia cumprir? E quantas vezes você fracassou? Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você fez votos para Deus? Hoje eu recomendo, nunca faça votos para Deus. Isso é bobagem. A gente não consegue manter a nossa palavra diante de Deus. A única palavra que consegue manter a palavra que Deus diz sobre nós. Essa é imutável. A única palavra quando eu faço para Deus é Senhor, é isso que eu posso. Sem a sua graça, a sua presença, não farei, nem realizarei. Mas se o Senhor ou estiver comigo, eu realizarei para a tua glória. Qualquer outro tipo de plano é soberba, força do braço, o ego presunçoso. É só Deus, é só a graça, é só a misericórdia. Quem é que opera é o Senhor, não é o homem. Quem é que faz e permanece é Deus. Nós somos instrumentos. Ninguém pode se gloriar diante dele, ninguém pode se jactar. Tudo é fruto da graça e da misericórdia. Ninguém pode bater no peito, todo mundo pode dizer o que eu tenho foi me dado, como que eu vou me orgulhar daquilo que foi me dado se nada vem de mim mesmo. Tudo procede dele e volta para ele e a ele seja a glória hoje e sempre. Você entende? Eu já subi para pregar muitas vezes assim, sei o que eu vou falar, hoje eu vou arrebentar. Começo a pregar, some tudo na minha cabeça. Fica aquela repetição. Como passou, você ficou rodeando o toco. Repetindo, que você tinha para falar. Aí você desce humilhado. Desce humilhado. E como disse um membro da igreja uma vez para um pastor, falou assim, se o senhor tivesse subido como o senhor desceu, o senhor desceria como o senhor subiu. Entendeu ou não? Se ele descesse quebrantado, humilhado, prostrado, falar, não é a minha palavra, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é a minha intelectualidade, é a graça e o Espírito de Deus, é a palavra de Deus que opera, não é o homem, não depende do homem, não se origina do homem, vem de Deus e da sua palavra e a glória seja dada sempre a ele. E o lugar que Deus nos usa é o lugar do quebrantamento e da humilhação, irmãos. É o coração prostrado diante de Deus, contrito, quebrantado, é ali que Deus nos usa em nome de Jesus. Ninguém é suficiente para nada, ninguém é capaz para nada, tudo vem dele, por ele, e para ele são todas as coisas. E aí o Senhor restaura a vocação de Pedro, restaura a missão de Pedro, ele diz, pastorei as minhas ovelhas, apacento os meus cordeiros, aquilo que eu te chamei no início, eu te dou de volta. Agora que você está quebrantado, você está no lugar exato, porque agora sou eu, o Senhor, que vou fazer a obra no seu coração. não é mais o Pedro impetuoso, não é mais o Pedro soberbo, agora é aquele Pedro que vai se quedar diante do apóstolo Paulo quando o repreende publicamente. Agora é aquele Pedro que vai escrever lá na sua carta e diz assim, ouça um apóstolo Paulo que ele escreve coisas sábias. É um homem que se queda diante do outro que tem um dom maior do que o dele. É o Pedro que desce, Jesus fala, você me ama mais do que esse, Pedro, eu não sei, eu só sei que eu te amo assim. Só sei que eu te amo desse jeito, Senhor. E o Senhor fala, é aí, é nesse ponto, é gente quebrada, é gente contrita, é gente esbagaçada que eu uso para a minha glória. É gente esvaziada de si mesma e cheia do Espírito Santo. É gente que crê na soberania e na graça de Deus e não em si mesmo. É gente que entrega para Deus e diz, Deus, eu não posso nada, eu não realizo nada, é tudo o teu Espírito em mim. e assim que é. E assim que é. É isso que Deus faz na vida desse homem. Hoje, irmãos, há muita gente na síndrome do perfeccionismo. Eu estabelecia um padrão alto, isso quando eu era novo na fé. Aí tentava viver, fracassava e caía lá embaixo. Sou miserável, não presta para nada, já era da minha vida. Aí eu voltava de novo, voltava de novo e subia de novo. hoje eu ando sempre de joelhos como o crente deve andar. Prostrado diante do Senhor. Senhor, eu vou obedecer a tua palavra por tua graça. Eu vou ser santo por tua graça e por tua misericórdia. Eu dependo de ti, eu necessito de ti. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, é só o Senhor em mim. A maior obra que o Senhor quer fazer é dentro de mim. E a palavra de Deus para o seu coração hoje é esse. Renda-se ao Senhor, renda-se à sua graça, quebrante o seu coração, esvazie-se de si mesmo, olhe para si mesmo e veja a pretensão, arrogância. Senhor, esvazie-se do meu coração, quebranta-me, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O maior pregador que eu já vi pregar e no qual eu me inspirei foi o pastor Caio Fábio de Araújo Filho. Eu ouvia pregar e aquilo tocava o meu coração. Eu falava, um dia eu quero pregar como esse homem. Caio Fábio se tornou aos 26 anos de idade o maior pregador do Brasil. Em 1982, o maior congresso evangélico que já teve no Brasil, que reuniu todas as lideranças e denominações em Belo Horizonte, o primeiro congresso brasileiro de evangelização, todas as denominações reunidas, todos eles escolheram o pregador do congresso, o pastor Caio Fábio, 26 anos de idade. 26 anos de idade. O mais famoso, o mais habilidoso, o mais competente, homem usado pelo Espírito Santo. O Caio Fábio se projetou nacionalmente. Foi capa da revista Veja de São Paulo, do Rio de Janeiro, e colocaram a foto dele e escreveram assim, o bom pastor. Tinha um canal de televisão, a primeira revista evangélica vendida em bancas de revistas, foi ele que criou. Redes de rádio, foi ele que criou. Programa de televisão. Ele criou o maior projeto social da América Latina, o primeiro projeto social de uma igreja, de um cristão que foi visitado pelo presidente da república. O Caio Fábio saía no Fantástico quase todo domingo, batizou o governador do Rio. A sua organização tinha mais de 400 funcionários, levantava mais de um milhão de dólares por mês. e o Caio Fábio, aos 44 anos, ele disse que ele começou a acreditar que ele era especial. Todo mundo dizia que ele era especial. Todo mundo dizia que ele era, tinha um são especial sobre ele. E ele disse que ele caiu quando ele acreditou nisso. tinha acesso ao presidente da república, ao governador, à Rede Globo, e ele acreditou nisso. Aos 44 anos de idade, ele adulterou com a sua secretária, envolveu-se no escândalo do dossiê Caimã, que era um dossiê contra o presidente Fernando Henrique Cardoso na época. O presidente da república o processou. Toda a mídia se votou contra ele. O maior projeto social da América Latina foi implodido, destruído, que atendeu e a eliminou com toda a miséria de uma favela do Rio de Janeiro. Perdeu seu canal de televisão, perdeu tudo. E ele diz que nessa queda Deus salvou a sua alma. Deus salvou a sua alma. Quando ele perdeu tudo, Deus o salvou da presunção e da soberba que tinha dominado o seu ser. O Caio Fábio, quando estava no meio da depressão, ele foi um dia na casa de um irmão que orava. Quebrado, arrebentado, 400 processos trabalhistas contra ele. O presidente da república o processando, tudo contra ele. E o irmão que orava, quando ele entrava no quintal da casa, aquele irmão de longe, começou a orar e chorar por ele sem conhecê-lo. Ele estava disfarçado. o irmão falou assim, Deus ainda vai usá-lo, Deus ainda tem um plano e um projeto na sua vida. E ele começou a ver um portão que era o portão dos invisíveis. Estou vendo um portão, um portão dos invisíveis, milhares de pessoas virão por esse portão. E o homem orava e via e chorava e ele de longe. E ele saiu. depois de um ano, alguém fez um site na internet e ele começou a escrever no site. Através desse site hoje, ele prega o evangelho para milhares de pessoas pela internet, humilhado, quebrantado, sem pretensões, sem arrogância. Ele diz, quando ele se insoberbeceu, quando ele acreditou, Deus o disciplinou e Deus disciplina o filho que ama. E Deus disciplina o filho que ama. E o lugar que Deus nos usa é o lugar do quebrantamento e da humilhação. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos curar quando a gente nos prostra em nome de Jesus. Eu convido você para orar nessa hora, para fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Colocar sua vida diante de Deus. ore ao Senhor. Feche os seus olhos. Talvez você caiu na sua jornada, fracassou, pecou. Talvez essa semana você fez o que é errado, mas Deus não desistiu de você. Talvez você não consegue ser quem você gostaria, mas o Senhor não desistiu de você. O Senhor Jesus acredita na obra que Ele te deu para você realizar, no dom que Ele te capacitou. Talvez você precisa se esvaziar, se quebrantar, coração contrito, esvaziar do seu ego, do seu eu. você não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade, é o teu Espírito em mim, Senhor. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Coloque a sua vida na presença de Deus. O Senhor restaurou outros pastores. O Senhor pode restaurar a sua vida, seu ministério. O Senhor pode usar aquilo que você tem para dar. Ah, Senhor, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho, eu quero te entregar nessa noite, ó Pai. Eu queria ser mais, eu queria ter mais, mas é isso que eu tenho. na minha limitação e na minha fraqueza, eu te entrego. É assim que eu sou, é assim como sou. Eu preciso do Senhor e da sua graça, da sua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me restaure, que o Senhor me levante, que o Senhor me ponha de pé. Eu preciso que o Senhor me erga. Eu preciso, ó Deus, que o Senhor me deixe sempre, sempre andando em obediência e quebrantamento ao Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos ao Senhor e fale com Deus. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, o Senhor Espírito da Verdade, mostra pra nós, ó Deus, os nossos pecados ocultos, a nossa presunção, a nossa arrogância, o nosso desejo de ser superior aos demais, sermos melhores que os outros irmãos. Deus, ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, ó Deus, aquele que não te agrada e leva-nos, ó Deus, o coração quebrantado, prostrado, humilhado diante do Senhor. Queremos confessar a Ti, ó Deus, confessar a Ti que somos fracos, somos pequenos, mas eis aqui a nossa vida no Teu altar. Nós Te amamos, Jesus, nós Te adoramos, ó Pai, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia, cura as nossas feridas, perdoa os nossos pecados, restaura a nossa fé, restaura a nossa vocação, restaura a nossa missão, restaura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, não nos deixe ficar sempre assim, ó Deus, mas que o Senhor nos levante pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos levante, ó Deus, dependentes do Senhor, humildes na Tua presença, cheios do Espírito Santo, esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos, do nosso ego, da nossa presunção, do nosso orgulho, esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos, e enche-nos do Teu Espírito e da Tua graça, enche, ó Deus, cada pessoa e cada vida aqui, pessoas que entraram aqui hoje, ó Deus, abatidas, que andaram em caminhos errados, que sejam restaurados, que recebam a Tua Palavra, que Deus acredita, que Deus restaura, que Deus levanta, que Deus restaura a vocação, a missão, os dons, que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure, restaure ministérios, restaure pessoas, que o Senhor restaure o coração, que o Senhor nos liberte da presunção e do ego, que o Senhor nos liberte de tudo isso, meu Pai, e nos dê um coração contrito e quebrantado na Tua presença, e que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, possa nos curar, possa nos santificar, possa nos restaurar, e possa nos usar, como o Senhor usou Pedro, como o Senhor fez dele o apóstolo, como o Senhor fez dele o pregador, como o Senhor fez dele o pastor, levanta pessoas aqui, com o coração quebrantado e humilde na Tua presença, pois o Senhor abate os soberbos e ergue os humildes, ó Pai, que faça isso, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça-nos, ó Deus, andarmos de joelhos na Tua presença, de joelhos, ajoelhados na Tua presença, porque quem anda de joelhos sempre prevalece, que seja assim, meu Deus, na Tua dependência, na dependência do Senhor e da Sua graça, que nós possamos andar, em nome de Jesus, amém e amém.